Eita, corre pernas pra quem a gente quer A mulher do cara é policial ainda Fala galera, tudo bem com vocês? É Robby's aqui mais uma vez Eu tô gravando aí um vídeo de React pra vocês E dessa vez eu vou estar reagindo Aquelas novelinhas, famosas novelinhas do Kawai Bom, eu sei que muita gente gosta Outras talvez possam até não gostar Mas uma coisa eu tenho certeza Todo mundo tem atenção presa por essas novelinhas Por quê? Porque muitas das vezes são lições de vida, etc e tal Então sem mais delongas Vamos começar logo essa bagaceira desse vídeo E bora lá Trocou o coitado de um homem Trocou o coitado por um homem rico Pô, tá na cara que é a mulher de esposa de alguém que trabalha ali Namorada, alguma coisa Os caras mexeram Ai, não é como eu disse, né? Olha, te trazem a comida Ah, que legal Trazer o rango pro cara Importante isso, né? Deixa eu virar pra esse lado aí Que eu acho que é melhor Nossa, que sacanagem, velho Sacanagem, velho Trouxe o rango pro cara mal zoado Não deverias tratar-me assim Eu estou harta da vida de pobre que me dás Ademais, também estou cansada de estar madrugando atenderte Mira-te Eres um simple albañil Nossa, mano Ainda deu mó esporro nele, hein? Caraca, velho Eu vou pausar aqui Só porque o cara é aleijado, vamos dizer assim Ela tá tratando o cara dessa forma, desse jeito E porque ele é pobre É, mas vamos ver Com certeza a vida, o mundo gira, né? Tiempo atrás Ah, o cara não tinha problema na perna, tá vendo? Amor, cuidado! Nossa, velho O cara é aleijado porque salvou ela e ela não tá dando valor, velho Não, meu amor, não diga isso Por favor, você sabe que se eu estou trabalhando É por nosso futuro E de nossa filha Você sabe que assim começa a minha vida E depois vem as recompensas Eu quero ser alguém na vida e você Eu quero que você se senta orgulosa de mim Não me faça rir E isso se é um homem de verdade Me trata como uma reina Me dá tudo o que eu me merezco Ah, e por certo Putz, colega de trabalho Tirou o maior sarro dele ainda, velho Oh, meu amor, por favor Não me deixes Amor, por favor Amor Eu prometo que eu vou dar-te tudo o que te mereces, por favor Amor Pensa em nossa filha, meu amor Sacanagem, velho Ele tirou onda ainda Valentina Ele tem uma filha com ela Um filho ou alguma coisa Tem um filho com ela Não, a filha Valentina Falou o nome Tadinha, cara Amor Toma a minha Você foi de viagem Sim Mas pronto eu vou voltar Para estar os três juntos Mientras tanto Nossa Eu te vou cuidar E o que te parece Se você me acompanha Essa reconstrução O que te parece, sim Já Dê-me um abraço Deixou o marido E a filha Dê-me um abraço Al dia Al dia Siguiente Caramba O cara O cara dá um trampo Do caramba, né Você pode saber O que faz esta niña aqui? O que passa, arquiteto, é que Ayer vindo E o patro não vai tratar Porque levou a filha Não tinha com quem deixar, né Criança Por favor, te pido uns dias Para poder solucioná-lo Esse não é o meu problema Quero que tu e essa niña Se larguem agora mesmo De minha construção Não, por favor Chefe, não Não me pode fazer isto Por favor, dê-me uns dias Não me puedo quedar sem trabalho Por favor Se acontecer alguma coisa Com a criança também É a culpa do chefe, né A culpa não vai ser dele só Vai ser do chefe também Então levar a criança Para esses lugares Não dá certo, não Aí não tem o que fazer É uma coisa Que não tem o que fazer realmente Essas musiquinhas Olá, Luiz Como está? Espeianos Listo para falar de negócios? Pois Houveiéramos sido grandes socios Houveiéramos feito grandes negócios Da verdade Houveiéramos Não entendo Por que o dizes? Pois Depois de ver como tratou Aquele pobre homem E a sua pobre filha também Não me queda mais Que Tratizar sua oferta Lamentablemente Com gente assim Eu não trato Mas o cara Dispensou ele Mas Você é um simples Trabajador e sua filha O dono da obra Não gostou da forma Que tratou A forma de falar Realmente foi errada Mas a criança Não pode ficar No lugar de trabalho Assim Que é muito perigoso Pô Mas Aí é fogo Aí é fogo Que é assim Terminou pela metade Aqui Ele está Quase quer o celular Aqui É Aí é foda Porque É Tipo assim A mulher Deu maior sacanagem Com ele Largou ele Foi com um cara rico E ainda abandonou A filha com ele Ele não tinha Ninguém pra cuidar E aconteceu O que vocês viram Ele foi levar A criança Pra obra Só que tipo Não é lugar de criança Em obra Também Então não tem Muito o que fazer Só que a forma Que o chefe dele Tratou ele Foi totalmente Errada Agora eu tô curioso Pra saber a parte 2 Né Eu quero saber Qual que vai ser O plot twist Qual que vai ser A reviravoltas Né Vamos ver aí Quem sabe No futuro Aí eu trago A segunda parte Desse vídeo Aí Pra reagir Bora O próximo Dando um rolezinho De moto Mulher Do delivery Olá Tengo a deixar Ah Claro Muchas gracias Venga Ai Lo siento Pero No tengo cambio Tem troco Não é nada Que ela vai fazer isso Vai pegar o Dinheiro Do cara A mala Do cara Né Essa é ligeira Ah Mas o cara Também não percebeu Como que ele Deixa Como que ele Deixa a mala Dele assim Eu colocaria De uma forma Mais segura Na minha frente No meu colo Sei lá Ei Meu maletim Minha frente Foi ser bem tarde Demais Irmão Se lascou Se lascou Aí vamos ver Se vai Então pro twitch Ainda Nesse episódio Essa mulher Se levou Minha maletinha E tenho Muito Dinheiro Por favor Ayude A atrapá Siga 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 Por supuesto Pô cara Mas quem é Deputado Dinheiro Assim E para Num bar Assim Normal Ela nem se ligou Que estava sendo Seguida pela polícia Nossa Ligue Não Se liga No Por favor No Nosotros Solo Usted Nada Son Uno Delincuente Senhor Oficial A gente Deu Por todas Estas latras Son Unos Vividores No Senhor No Por favor Eu Le puedo Explicar O que Passou Horas Antes Agora Vamos Saca Foi Pra Twitch Né A cama e tudo se está igual O ar e nossos gatos nada mudará Difícil esquecer de esquecer de estar aqui Nossa senhora, você poderia ajudá-nos? Sabes que, menina, eu estou cansada que cada vez que vengo a mi trabalho Tu te apareces fastidiando-me a paciência para pedir limos Não, isso aqui trata-me como a de uma criança Porque eu quero salvar-la Sim, sim, eu sei que todos os dias tu lhe pides a Deus para que a sua mamãe se recupere Mas eu o único que lhe pido é que ojalá se vaya deste mundo Para que deixe de estar mendigando na rua Pelo que eu entendi, ela está pedindo dinheiro para ajudar na recuperação da irmã dela É, tem muita gente ruim no mundo, meu amigo Tadinha das crianças, murchou Na verdade é a minha irmã não, é a mãe que está escutando no cartaz Buenas tardes, senhor Você acha que nos pode ajudar? Claro que sim, menina E tua mamãe já está encerca? Sim, precisamos 1500 dólares para sua tratamento E... Eu tento de juntar o dinheiro Mas eu não posso Eu já he encantado muito e me dói a garganta Não se preocupe, minha irmã Eu vou ajudar muito, muito, muito Já vai verá Esse cara vai dar aquela grana pra ela? Será da maleta? Não está me dizendo mentira? Não, senhor Eu nunca mentiria com uma coisa tão grave como esta É, realmente é grave Pesado, né? Tranquilo Aqui Há 1400 dólares Aí o espertão volhou lá E eu vender mais tarde Ah, cabra safado E depois irei ao banco a retirar o que falta Me esperareis? Sim, muito obrigado, senhor Muito obrigado Minha mamita se vai recuperar Minha filha E me agradece muito Capugato daí Sobe daí Não há nada que agradecer Os bom mereceis Até agora É muito dinheiro É, filha Mas não fica contando aí não Que já tem Um espertão ali de olho Safado É por isso que eu falo Às vezes a pessoa está bem vestida Olha aí o pilantra que é Senhor Queria perguntar-lhe se Usted se vai demorar muito Em sua reunião Tengo que conversar Com o contábil Antes de que se vaya E revisar o auditorio Estimo que uma hora Mais ou menos Ah, já, já Verá, senhor O que pasa é que Ele queria dizer Que queria levar O carro à mecânica Porque ele estava Escuchando um ruído Medio estranho Eu não Ah, o cara era Nossa Funcionário do senhor Eu não me perdonaria Que a usted le passara algo malo Bueno, bueno Desperto Vaya Senhor, outra cosita Será que Mientras usted Hace seus assuntos Eu pudiera irme Tomar um cafecito Em la cafetería Enigmato Por supuesto Claro que sí Yo te llamaré Para que me recoja De acuerdo Gracias, senhor Que pilantra, velho Um momento Continua Mais uma história Mais uma história aí Que a gente vai continuar Depois, né Agora fiquei curioso Para saber o plot twist Dessa história aí Com certeza Esse cara vai ser preso Cabra safado desse Bem vestido Bom moço Né Com carinha de bom moço Oclinho Tá vendo, gente Não se deixe enganar Às vezes pela aparência, né Essa é a lição Que esse aqui passa, né Vamos embora Para o próximo Eita, esse aqui Tá travando Ixi, esse não tem som, né Deixa eu ver Vou voltar aqui, galerinha Porque tava sem som no começo Moço, moço, moço Socorro Moço Finge que é meu amante Você tá maluca Você precisa me ajudar Ué, finge que é meu amante Isso te convence? Pô, que grana Essa grana aí O cara faz Eu não posso me casar Marquely, desce e já desce Não, não, não Não vou descer Moço Abre esse carro, por favor Não abre, moço Não abre, por favor Então me explica agora Não quero desce e já desce carro Eu tô mandando Eu não posso ficar desce Isso você resolve com o seu nome Por que você não fala isso com ele? Porque Ah, a mulher não quer casar Mas se é Tá sendo obrigada Vixe, me conhece Vixe, me conhece A gente tem um caso Sei lá Sei lá qual que é a treta, né Não é questão de dinheiro Eu só não quero me meter Na vida dos outros Agora, por favor Sai do carro Por que ele não ajudou? Será, cara? Que loucura foi essa Ah O marido dela conhece o cara Ah, mas por que Ela tá casando forçada, cara Tem que chegar nessa parte, né Senhorita Marquely Oliveira Aceita-se casar com o senhor Lucas Pierre? Nossa, tadinha Cara de morte, né Se tem alguma coisa Contra este casamento Que fale agora Ou cale-se para sempre Ih, não apareceu ninguém Eu sou contra esse casamento Eu sou o amante dela Eu a amo Eu não posso proibir Ah, aceitou Amante? Aceitou Esse cara é seu amante, Marquely Ele é meu amante, sim Ah, sua cretina Caraca, velho Pô, galera Isso aqui é foda Não importa o que que fez Não pode bater assim, não Ele me bate Isso é mentira Ele me bate todos os dias Pronto, já aproveitou e falou isso aí Mete Mete bronca Agora tem que denunciar esse cara Esse homem, ele não é meu amante Eu menti Não, quem mentiu foi ele Porque eu achei que Você pediu pra ele mentir Mas tudo bem Este casamento está cancelado Eu não posso casar O que é o senhor? Este homem tem que ser preso Agora Eita Pena pra quem te quer, hein Ah, então tá o segredo Muito obrigada Você realmente é um homem muito bom Que bom que o cara leu e ajudou, né Isso aí, final feliz Final feliz Mais um final feliz Esse teve final Os outros não tiveram, né Mas legal Gostei desse daqui também Mas só não teve sentido Na hora que ela falou assim Que ela mentiu Ela pediu pro cara mentir, né Aí o cara mentiu Mas enfim, muito legal Muito legal essa aqui também Bora pro próximo Ih, deixa eu cair o celular Vixe, tá achando que vai ser assaltada? Aqui entra de novo Aquilo que eu falei Não liga pra aparência das pessoas Tem muita gente que Se veste mal E tal E que é honesto E muitos que se vestem bem Todo alinhado E é todo pudre por dentro Dá aquela forrada no estômago, né Eu tenho uma coisa muito importante aqui Que vai mudar o teu futuro Se você seguir o que tá escrito Ah, é o que? É o que? Esse papel Ih, que veio de tretar Que eu te peço Pra você seguir Todas as regras Que estão aí Por favor, né A senhora me dá O cara morrendo de fome Dá um papel pro cara A senhora me dá um papelzinho A senhora acha que eu como papel, senhora? Calma A senhora acha que eu vou matar Minha fome com papel, senhora? Você não precisa se exaltar Eu tô falando Isso aí vai mudar o teu futuro Por favor O que vai matar meu futuro É eu comer, minha senhora Mas esse papel Não enche a barriga de ninguém, não Minha senhora Por favor, só segue Ah, toma aqui Eita, pô Ainda Mulhou a mulher, pô Nossa, sacanagem, hein Desnecessário, hein, amigão Ih, não cabe no balanço, velho Ah, fala sério, pô Moro na rua, pô Vai me dar papelzinho, pô Pô, ainda bem pelo menos isso aqui, pô Vai me dar, sei lá Vai dar pra comer uma quentinha hoje, pô Tá maluca? Deixa eu ver qual foi esse pauzinho aqui É, melhor levar Aí que Pegue esse dinheiro E compre o dobro dobro do dobro do dobro do dobro do valor Aí sim Depois você pega o dinheiro Comprar mais Ela deu uma ideia Uma luz pra ele, né Quando você perceber Já tá rico Ah Fala sério Pô, ela tá achando que eu vou ficar rico Sacanagem Sacanagem Pô, amor de Deus Vou tentar Pra quem não tem nada É, pra quem não tem nada E qualquer coisa serve, né Fala, Leandro Beleza? Opa, hein Quando a gente falar O que dá pra comprar com esse dinheiro, Pico? Quero comprar com fazer dinheiro, entendeu? Comprar com esse valor Vender pelo dobro Ou vou tentar fazer uma grana aí É, o que eu posso te vender É isso aqui Já o que dá pra comprar aqui Que o resto das coisas não dá, não Dá pra levar isso tudo aqui? Dá pra levar Isso aí da frente dá pra levar Ah, então eu vou levar, pô Tem alguma caixinha aí pra me arrumar? Legal Pô, obrigado, hein, cara Pô, agora eu vou começar aqui Eu nunca vendi nada, não, mano Ah, é Quer vendedor aí? Pô, me dá um truque aí Uma dica aí, pô Ah, ainda O certo é você ser bem carismático Quando for vender, né É mesmo? É, porque... Aí, mais uma dica Vamos ver se esse cara vai ficar rico ou não E aí, cara Sacanagem Ah, boa, pô Então vou fazer, pô Olha o biscoitinho Tá bem? Já sei Valeu, obrigado, hein Valeu Valeu Já pegou e fez o mexer Ah, super promoção Dois por dez, quatro por vinte Ah, então eu quero dois por dez, pô Dois por vinte Ah, tudo tá bom Espere aí, qual que você vai botar aqui? Valeu, hein, obrigado, hein Olha o biscoitinho Olha o biscoitinho Olha o biscoitinho Olha o biscoitinho Caraca, que merda A propaganda é fora Que ele inventou Olha o biscoitinho Aí, pô Vou levar mais Vai levar mais Fiz dinheiro, cara Caraca Vai levar mais Tudo isso Vou levar tudo Ah, tem tudo Aí sim A mulher deu uma dica de ouro pro cara, hein Valeu, valeu, valeu Olha o biscoitinho Tá vendendo um susto, pô Levando um susto Levando um susto Ah, tá bom Tá bom Toma, toma, toma Me dá tudo Me dá tudo Ah, vai levar tudo, cara Ah, então pode ficar com a caixinha também De presente pra senhora aí Nossa, vocês estão Um bom vendedor, hein Fica com Deus, hein Quer trabalhar pra mim, não? Vou te contratar, hein Gente, que barato É Tirou uma onda, hein Anos depois Vamos ver se ficou rico É isso que eu quero ver Oi A moça da água Não vou cobrar, senhora Como não? É de graça De graça? Por que é de graça? Ela não tá me reconhecendo, não? É, não reconhece É porque você tava a Mendinges Lembra que a senhora deu um bilhetinho Do rapaz que te pediu dinheiro Que achou tua carteira no chão? É, não É você É, você tá ótimo É O que aconteceu? É, o cara evoluiu aí na vida Cresceu na vida Levei teu bilhetinho aí A risca Acabei comprando aqui, ó Que bom que deu certo Fiquei muito feliz, viu Por você Eu quero te pedir uma coisa Também Que você faça esse bilhete pra frente Porque podem ter pessoas que vão precisar Claro, guarda aqui, ó Não, cadê aí Agora passou o bilhete pra todo mundo Que tá assistindo aqui Uma hora eu vou devolver isso aqui pra alguém Sim, você faz isso que vai dar tudo certo, tá? É, o Raul E uma coisinha Desconto, né? Tá bom? Obrigada e boa sorte Tchau Tchau Errado não tá Errado ela não tá Deixa aí o comentário Sobre o que você achou da história E vamos pro próximo já Que o vídeo tá low Pegou o amante Do seu marido do Fraga Eita Corre pernas pra quem a gente quer A mulher do cara é policial ainda, velho Não, você vai ter que me explicar Ixi Me explica Aqui, ó Você vai explicar isso, mas é lá na delegacia Mão pra trás Mão pra trás Então ela acha que é uma ladra Mas assim Toda pelada Desse jeito não é ladra, né? Ih, deu um travamento aqui, mas... E tu vai me explicar Amor Bora, coloca aqui Amor, amor, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo aqui? Eu peguei essa daqui, ó Essa daqui tava tentando entrar na nossa casa, amor Não, na verdade eu não tava tentando entrar Eu não quero saber Eu não quero saber Ixi, ela acha que a mulher é bandida, mas não acha que o marido já tava com ela Aqui perto, é? Ah, que desculpinha, hein? É, né? É a vizinha Vizinha nova Eu não sei de onde essa mulher apareceu Eu sei que eu tava chegando dentro do trabalho E ela tava tentando entrar na nossa casa Ela vai explicar na delegacia Não, amor Entendeu? Eu conheço a moça, é a vizinha Não, eu vou levar ela agora Cadê ela? Eu também não vi, amor Vem que ela tá perto Vem Ih, fugiu Aí, ficando nessas vidas erradas aí, ó Que que dá Quero ver se sair agora dessa algema aí Vem, onde é que ela mora? A moça tá chovendo, vamos voltar pra casa Não, voltar nada Eu vou atrás dessa vagabunda Você falou que ela era vizinha Então você sabe onde ela mora É aqui? Ih, meu irmão O bagulho ficou louco pro seu lado, hein? Você tem que ter certeza Nossa, se lascou É aqui É aqui, né? Foi trair a mulher A mulher ainda é policial Você se fodeu, velho Não sai assim não, minha filha Só com a chave Ou se alguém cortasse pra você É isso? Ah, eu resolvi fazer uma surpresinha pra você Uma surpresinha, é? Hum, é casada ainda Ah, para que eu gostei Que bom Não se dá pra você arrumar tanto que eu gosto de você De tudo que eu entendi, tá? Ah, mas você sabe que eu gosto de me arrumar pra eu gostei Continua Bom, eu quero ver o plot twist dessa história aí Ver como que vai ficar Depois Qual que vai dar Mas enfim Vamos pro próximo Nada Nada Não tem próximo Acabou E é isso aí Esse foi o vídeo Peço pra que deixe o like Curte, comenta, compartilhe E se inscreva no canal Valeu Fui E se inscreva no canal